Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 25, estamos indo para Angra dos Reis, mostrar para vocês aquela praia lindíssima que tem lá, tem praia, tem condomínios maravilhosos, a gente está indo para Porto Fras, vamos mostrar aquele condomínio lindíssimo que tem lá para vocês. E hoje é aniversário dela, o bonequinho. É, hoje é o nosso aniversário, mais um ano para mim, muitas felicidades, tudo de bom para mim, para todos nós, parabéns, parabéns, parabéns. E aí 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 Que vista maravilhosa, olha gente, que maravilha! Essa corra era para parar, mas não dá para parar porque a estrada é muito movimentada, não dá para a gente parar, gente, aqui é a Verome, o estaleiro Verome. Essa estrada tem muito radar. Muitos, escondidos. Muitos radares escondidos, a gente não consegue, toda hora ela está ativada, muito chato. Tem uns que ela fala, tem uns que ela não fala, a gente pega no laço, muito ruim. Angra, de vir para cá você tem que ser muito atento na estrada. Velocidade baixa. Velocidade baixa, você tem que estar muito atento nos radares, os que o Waze fala e aqueles que ela não fala, porque tem muito radar escondido na estrada. E o asfalto também para essas maravilhas, não. E o asfalto está péssimo, péssimo, está muito ruim, muito ruim. Fica a dica. Porto Frade, que é um condomínio dentro de Angra, não é isso? Um dos condomínios. Um dos grandes condomínios de Angra dos Reis. Chegando lá, eu mostro a entrada para vocês. Hoje a gente vai passar um dia aqui, a gente vai fazer bastantes filmagens para mostrar para vocês. Olá, voltamos. Estamos dando uma volta aqui no condomínio. Estamos indo em direção à praia, lá no Hotel Fasano, para mostrar para vocês. As casas são bem legais. O condomínio aqui é muito gostoso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto